Música E aí Jorginho, é mais uma do que é vinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate, que a bunda no chão Quando ela mexe, que a bunda no chão Quando ela joga, que a bunda no chão Quando ela sai, o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão. Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas, é muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai com o bumbum no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão. Amém.